UOOOOOOOW Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte Hoje, como prometido aí Eu vou abrir, vou comprar aí Minha oferta, minha recompensa Meu pacote, meu combo Não sei, eu falo tudo, mano Eu misturo tudo, rapaziada É o combo da arena real Isso mesmo, eu estou na arena lendária E veio o combo da arena real Isso porque eu já comprei o meu Combo da arena lendária Da arena pico congelado Como vocês queiram chamar, né rapaziada É aquele baú lendário Mais 100 mil de ouro Mais 1.200 gemas Pelo mesmo valor desse que eu vou comprar agora Então, rapaziada, antes de comprar Os megacervos aqui, os 100 megacervos Eu vou comprar essa oferta Porque vai que aparece 200 megacervos nesse baú Pra mim é bom Pode ser, não sei 20 megacervos, tá bom Mas cara, eu vou primeiro abrir Este combo aqui, comprar esse combo Pra depois ver o que eu faço Se eu compro a mega oferta Do megacervo ou não A oferta do megacervo ou não, rapaziada É isso daí, então vamos lá Vamos comprar agora, rapaziada Conseguimos completar a compra, rapaziada 2.903 de ouro E mais 7 cartas Pra abrir, rapaziada Então vamos lá Mais 7 cartas Será que vem alguma coisa boa? O que será que vem de bom Nesse baú super mágico, rapaziada Então vamos lá Partiu abrir as outras 7 cartas, rapaziada Partiu Vamos lá Torcendo Todo mundo torcendo, rapaziada Quero lendária Eu quero lenhador, moleque Eu quero lenhador, moleque Eu quero lenhador Vamos lá, rapaziada Vamos abrir agora as outras 7 cartas Megacervo 6 megacervos Faltam só mais 2 pra passar pro nível 4 Aí, rapaziada É isso daí Vamos lá, vamos lá Como eu falei, eu ganhei megacervo, né, rapaziada Mas não foi na mesma quantidade que eu pensei, né Mas vamos lá Vamos abrir mais uma carta aqui agora Mais uma Guardas Os guardas É isso aí, vamos lá Uma carta épica Mais 6 cartas raras E agora, vamos lá Vamos Tem mais 5 cartas Vamos lá Partiu 149 goblins, mano Mano do céu Podia vir uma lendária da hora, né, rapaziada Aí vem o tronco, tá ligado? Sai louco Vamos lá Mais 4 4 cartinhas, mano Partiu mais uma carta Goblins lanceiros O meu deck de torneio usa o goblins lanceiros E com isso Com esses 251 goblins lanceiros Eu vou conseguir atualizar ele pro nível 11, mano Olha que top Nível 11 já, moleques Então é isso daí Vamos que vamos Mais 3 cartas Acho que não vai vir aí uma carta lendária Tô achando Mas Vamos ver aí o que vem Tomara que seja uma coisa muito top, né, rapaziada Então vamos lá Partiu 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 Coletor de Elixir Coletor de Elixir Tá no meu deck de torneio Mas não era o que eu queria Carta rara aí 36 mais 6 42 cartas É isso aí Vamos lá Mais 2 cartas, rapaziada Tem que ser uma épica E tem que vir muita carta Pra poder ter uma chance de vir uma lendária, né, moleque Então vamos lá Carta épica da hora Com bastante carta Partiu Torre de Bomba Puta coisa mais troll, mano Que baú troll, cara Pelo amor de Deus, mano Puta merda Só rindo, viu Pra poder Aguentar isso daí Que merda, meu Que baú super mágico De merda, mano De merda, mano Cê é louco Vamos lá Bom, ainda bem que vem as gemas E vem mais o ouro, né Porque, olha Só valeu os goblins Porque eu vou atualizar Mas puta merda, viu Bom, vamos lá Partiu pra última carta Tem que ser uma carta muito top Pra poder compensar toda essa loucura aí Desse baú troll Totalmente troll até aqui Vamos lá Partiu a última carta Bruxas Nível 4 Já dá pra colocar É isso aí, ó 16 Bruxas, mano É isso aí Não gostei muito do baú Não é muito bem o que eu queria Mas tá valendo É um baú aí Super mágico E agora tá subindo ali, ó Mais Subiu já, né Mais 1.200 gemas Que subiu daqui E mais 10.000 De ouro Rapaziada E só de raiva Só de raiva Como eu disse pra vocês aí Só de raiva Eu vou comprar 100 Mega servos Por 150 Gemas Já que eu ganhei gemas, né, mano Vamos lá 100 mega servos Agora, rapaziada Uou 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 100 mega servos, mano 108 mega servos eu tenho agora Esgotada essa oferta Já comprei tudo, ó Comprei tudo que podia comprar, mano Comprei tudo que podia comprar Mega servo Agora vamos melhorar Ele é pro nível 4 Vamos ver até onde dá pra ir Com esse mega servo Nível 4 Partiu Boa, moleque Mais 48 de vida, mano Tá ficando Tá ficando fortão, moleque Vamos lá Dá pra melhorar mais uma vez, ó 98 de 20 Então vamos lá Mais Uma Tunada nesse mega servo Vamos meter ele pro nível 5 Agora Nível 5 Mais 51 de vida, mano Mais 51 de vida, mano E Vai dar pra colocar ele também No nível 6, moleque Vai dar pra colocar ele no nível 6 também, mano Então vamos lá Nível 5 agora Vamos para o nível 6 Agora, rapaziada Utilizando o ouro que a gente ganhou Lá naquela promoção 56 de vida a mais Então vamos lá Vamos meter ele pra 600 e tanto de vida É isso aí Vamos com tudo, mano Vamos com tudo Eu não quero ele fraco Então Já vai pro nível 6 Agora mesmo, rapaziada É isso daí Agora não vai dar mais pra subir Mais Não vai dar pra colocar ele no nível 7 Mas Já ajuda, né Nível 6 já ajuda Com certeza Aí no torneio Eu vou estar um pouco atrás Aí da galera Mas Mas Já dá pra brincar, né Rapaziada Já dá pra brincar Elemento surpresa Aí o Mega Servo Então é isso aí, rapaziada Metemos o Mega Servo Para o nível 6 Agora mesmo E é isso daí Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Dessa doideira Desse baú Super mágico Troll E da compra Dos Mega Servos Da evolução Dos Mega Servos Até o nível 6, mano Do nível 1 Até o nível 6, rapaziada É isso daí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já mete aquele like aqui embaixo Pra fortalecer Minhas redes sociais Estão aqui embaixo também Já me segue por lá Porque lá vocês conseguem acompanhar Todo o meu dia a dia Eu posto em todos os lugares No Twitter No Face E no Instagram Isso daí ajuda vocês A acompanhar aí O meu dia a dia Então é isso daí, rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo Se você é novo no canal Se inscreve agora mesmo Pra não perder mais nada Tamo junto E logo mais Estratégias e decks E toda zoeira com Mega Servo É nóis Fui E aí E aí E aí Tchau!